E essa cara brilha mais que a lua, juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo, eu não conforto a comer Choro por mais um momento de alma nua E essa cara brilha mais que a lua, juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo, eu não conforto a comer Choro por mais um momento de alma nua Paro por um segundo com o teu cabelo à chuva Diz-me se vale a pena a vida para esta luta Casado entre o heró, são três da matina And I'm waiting for your call, baby, call me Eu quero celeste ao mesmo aluno, eu ando rolling Apapero a myself, Gino Russell, nos teus homens Acredito que estou para a firma desde o começo Existam a dar com esse motel que eu juro que nem os conheço Quero notas roxas no meu list Estava bem numa praia em peixe Far away from all this Vou fazer o meu e sequência como uma cota disse Eu estava e eu sei, I'm on my way to make my money rich Mano já perdi o chão, eu perdi o love That's cause I got brother that I'm watching from above Dava-lhes o mundo, mas agora that's not enough She got tough, she got rough E tão anublar, anublar, anublar E anublar, anublar sem ti Eu quero mudar, mudar, mudar Mas tão mudado eu perdi E essa cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo Eu me conforto, acometo, choro por mais um momento De amor e nua E essa cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo Eu me conforto, acometo, choro por mais um momento De amor e nua E eu entre aguentar, ver a hábito mais Justificava a pensar no tempo Agora fico a pensar no RAR E no AI, sinalar-se da máscara E é claro que não há de ficar mais ouzeno E se eu não ficar na tua cara Eu sou de um DINAF, eu juro que o porto me amado Tens carregado o meu passado a 5 NADA Com a saudade e a mágoa de um gajo Valorizo ter-te amassado Me defilei, this is a family tie Isso é raro, dai, oi que bem Isso é raro, dai, oi que bem E estava nublado, nublado, nublado E eu nublado, nublado Eu quero mudar, mudar, mudar Mas tão mudado, eu perdi-me E esse cara brilha mais que a rua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo Eu não conforto a comer Juro com uma luz que é tão 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 E assim ficou pronto.